Nas praias, o fluxo de banistas foi considerado bom para uma véspera de ano novo, ainda em tempos de pandemia. Segundo o subcomandante do Batalhão de Bombeiros Marítimos, a movimentação cresceu na Orla de São Luís, nos dois últimos meses, principalmente por conta da flexibilização de setores comerciais, tendência que deve se manter até o domingo, já que se trata de um feriadão prolongado. No BBMA, nós vamos ter um incremento de 40 militares empregados nos dias que vão se suceder ao dia 1º. Vamos ter um aumento de equipamentos com quatro viaturas, quadriciclos, embarcações, ambulâncias ao longo de toda a Orla, para garantir essa segurança para os banistas. O efetivo do Corpo de Bombeiros foi intensificado por conta das festividades de fim de ano. E já pensando no período de recesso, janeiro é um mês também que a cidade recebe muitos turistas. Os bombeiros vão atuar com o trabalho de salvamento, mas principalmente com a prevenção de casos de afogamento. A nossa expectativa é que no dia 1º, como já é tradição, as pessoas virem no dia 1º para a praia, então a expectativa é que haja um grande número de banistas, de frequentadores nas praias. E em decorrência do feriado, que vai ser junto, os finais de semana, então durante todos esses dias o BBMA vai estar com um reforço muito grande, visando garantir a segurança nas praias.